Você tá me vendo? Uhum E o telefone vai tocar Eu vou demorar pra atender E quando atender Vou dizer que estava ocupada Muito atarefada Mas é mentira Cuidado de amor pra ver o sol secar E quando o vento bater Pra lá, pra cá Você vai perceber Enquanto o amor seca lá fora Dentro de mim vai chover Me remembers Eu volei Eu comecei Eu toque